É gol, 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 é gol do Bahia! É tetracampeão da Copa do Nordeste o Bahia! Vibra, turma tricolor! Ninguém nos vence em vibração, diz o hino do Esporte Clube Bahia! Pela quarta vez campeão da Copa do Nordeste! Finalmente o Bahia supera o Ceará! Finalmente o Bahia volta a vencer a Copa do Nordeste! Tetracampeão o Bahia!